Olá, alunos! Estamos de volta aqui com a resolução de mais uma questão de informática. Agora vamos, como sempre, atento à leitura da questão. Um usuário do pacote MS Office utilizou o aplicativo Word 2007 para editar um documento. Nesse documento existia o seguinte parágrafo. Um processador é formado por milhares de blocos lógicos complexos, formados por portas lógicas básicas. Um postulado fundamental à eletrônica digital determina que um circuito opera apenas com dois níveis de tensão bem definidos. Para que esse parágrafo fique com o formato justificado, deve-se primeiramente selecionar o parágrafo e, então, apenas clicar sobre o botão. Percebe que a questão, ela primeiro indicou que existe um texto dentro do Word e mostrou que texto é esse. E, no fim, ela pede qual é, qual destes botões é o botão que permite justificar esse texto. Bem, vamos acompanhar no passo a passo, porque eu tenho aqui o meu Word. Tenho esse parágrafo citado na questão, ele está ali dentro do documento. E agora eu gostaria de deixar ele com alinhamento justificado. Para isso, eu vou selecionar o texto. Vamos clicar aqui na guia página inicial e observa que, dentro do grupo parágrafo, nós temos o alinhar à esquerda, que é justamente alinhar texto à esquerda, que é o atual. Temos ao lado o botão para centralizar. Temos mais ao lado ainda o botão para alinhar o texto à direita. E, por último, temos este botão, que é o justificar, que a questão pede justamente para justificar, deixar o texto justificado. Quando a gente clica nesse botão, de fato, o texto ficou justificado. Isto é, quando o texto está justificado, ele fica alinhado na margem esquerda e também fica alinhado na margem direita, como podemos observar na imagem. Portanto, o botão que nós devemos usar para justificar é este botão que nós estamos enxergando aqui, marcado na tela. Essa deve ser a resposta da questão. Um outro botão também citado na questão, mas não era a resposta, é este botão que permite alterar o espaçamento de linha e parágrafo. Por exemplo, o espaçamento entre linhas. Mas, como ele pediu justificado, o justificado é este botão que está marcado aí no grupo parágrafo, que, como eu disse, alinhou a margem esquerda e direita simultaneamente. Voltando à questão, ele foi claro. Ele disse, para que este parágrafo fique com o formato justificado, deve-se primeiramente selecionar o parágrafo e, então, apenas clicar sobre o botão. Sem dúvida nenhuma, aqui a resposta é a letra D de Dinamarca. É este o botão que representa o justificado. Sem dúvida nenhuma, então, a resposta é a letra D para justificado. Bem importante saber, claro, quais são os símbolos, porque a letra A era o alinhar à esquerda, a letra B era o centralizado, a letra C era o alinhar à direita, a letra D era a resposta, que era o justificado, e a letra E é o espaçamento entre linha e parágrafo. Permite alterar o espaçamento entre linhas e também o espaçamento que existe antes ou depois do parágrafo. Mas, como ele tinha pedido justificado, de fato, a letra D de Dinamarca é a resposta para esta questão. Ok, pessoal? Era isso. Na próxima aula, continuamos com mais questões. E, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos!